Parte 3 do livro Santidade e Ministério, capítulo 11, Santidade ao Senhor. Santos sem santidade são a tragédia do cristianismo, a adabitose. Este livro inicia falando do chamado a ser e não apenas fazer. Depois, vários capítulos esclarecem tanto os fundamentos da doutrina da santificação como a aplicação ao homem integral. Agora é hora de abordar a relação entre Santidade e Ministério. A palavra Ministério não se refere apenas àqueles que trabalham em tempo integral, mas inclui todos os que de alguma forma estão envolvidos no serviço do Senhor. A ênfase de Deus sobre o sacerdócio universal do crente tem sido proclamada por toda parte. Um dos frutos da reforma protestante, iniciada há 500 anos, aqueles dias em que a igreja era dividida apenas entre clero e leigos. Já ficaram para trás. Em todo o mundo, Deus levanta igrejas que compreendem que cada membro é útil e possui uma função. Todos têm um ministério a exercer e devem ser ensinados e incentivados, não apenas a descobrir, mas a assumir este lugar no corpo de Cristo. É interessante notar que muitas das maiores igrejas do mundo atual foram estruturadas sobre o trabalho de líderes, que antigamente seriam chamados de liderança leiga. Uma resposta ao desejo divino de ver muitos alcançados é a multiplicação de obreiros. Jesus deixou isso bem claro. Então disse a seus discípulos, Na verdade, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Mateus 9, 37 Ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho. Nem Jesus fez. A afirmação sobre a Seara e aos trabalhadores foi feita em um momento em que ele próprio se encontrava sobrecarregado com a obra do ministério. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9, 35, 36 O segredo de alcançar multidões para Cristo, oferecendo o acompanhamento necessário, está em multiplicar obreiros e andar sobre a visão do sacerdócio universal de todo crente. As escrituras afirmam que Jesus nos constituiu o reino sacerdote para o seu Deus e Pai. Apocalipse 1, 6 Somos todos sacerdotes. Pessoalmente, sigo me dirigindo por Deus a concentrar este ensino em duas áreas. 1. Desafiar os cristãos para que se disponham ao serviço do Senhor. 2. Capacitá-los por meio do ensino da palavra e também pela formação do caráter que Deus espera encontrar em cada cristão. Sobre esse aspecto, o Senhor também fala muito ao meu coração sobre a necessidade de cada obreiro desenvolver a visão correta acerca da expectativa de Deus e do que ele espera quando o homem diz sim ao ministério. Estamos falando de sacerdócio, não de governo de igreja, tampouco dos cinco dons ministeriais. Todos fomos chamados a servir a Deus, ainda que haja dimensões diferentes de envolvimento no ministério, relação entre ministério e santidade. É importante salientar que o padrão divino para o sacerdócio surgiu com Arão, o primeiro sub-sacerdote que recebeu instruções sobre como exercer o ministério. Evidentemente que já havia sacerdotes antes. A Bíblia faz menção de Melquisedeque e Getro, sem contar os patriarcas que ofereciam sacrifícios ao Senhor como sacerdote. O que passou a ser proibido depois, Levítico 17. Entretanto, foi a partir do irmão Moisés que o Senhor regulamentou o ministério, estabelecendo normas. O que, quando, como e como seria o ministério, por quem deveria ser feito o seu serviço. Em Arão, encontra-se o padrão ministerial divino, referencial que também aponta para o futuro, para aquilo que Deus espera dos ministros hoje. Com isso em mente, a pergunta é, o que é indispensável a todo aquele que deseja servir ao Senhor? Observe como eram roupas do sumo sacerdote. Farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de cinetes. Santidade ao Senhor. Dentre toda a indumentária ser usada por Arão, uma lâmina de ouro puro deveria ser utilizada para firmar a mitra, figura de autoridade. Era um pequeno cartaz, uma espécie de mino outdoor que todos viriam. Embora tivesse um papel diante de Deus, a lâmina também possuía um propósito perante as pessoas. Era um sinal de comprometimento de que o sacerdote era separado ao Senhor. No primeiro sumo sacerdote, em um ministério agora regulamentado pelo próprio Deus, revela-se uma mensagem para além daqueles dias. As sagradas escrituras dizem que a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Portanto, a instrução divina dada por meio de Moisés não era apenas literal, mas projetava uma sombra, um tipo daquilo que Deus espera hoje em seus ministros. Não foi à toa que Deus ordenou ao sacerdote trazer na testa a inscrição, santidade ao Senhor. Cada vez que alguém olhava para ele, enxergava a mensagem. Ele estava lá, visível a todo. Há um compromisso público a ser mantido diante do povo qual servimos. Compromisso de consagração ao Senhor. Liderança consiste em exemplo. Os primeiros a se comprometerem firmemente com Deus devem ser os ministros. E o povo tem todo o direito de esperar isso. É necessário entender a importância de poder proclamar juntamente com o apóstolo Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. No Novo Testamento, encontramos uma repetição do padrão da Velha Aliança, quando Paulo fala a seu filho na fé Timóteo sobre um vaso para a honra. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, serão utensílios para a honra, santificada e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro, sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Segundo Timóteo 2, 20 ao 22. Observe primeiro o termo condicional estabelecido pelo apóstolo. Se alguém se purificar, será utensílio para a honra. Isso mesmo, o uso da palavra si faz toda a diferença. Na sequência, santificado é associado a útil ao seu possuidor e preparado para toda boa obra. É fato que a preparação para o ministério pede mais do que habilidade. Envolve caráter, integridade e honra. Temos que serão abordados detalhadamente em outro capítulo. Por ora, vamos analisar a palavra traduzida como preparado, que no original grega é etoimazo. Segundo Strong, significa tornar pronto, preparar, fazer as preparações necessárias, deixar tudo pronto. Strong ainda informa que o conceito é originário de costume oriental de enviar antes dos reis, em suas viagens, pessoas para nivelar as estradas e torná-las transitáveis. O que isso quer dizer? Que o preparo para o ministério vai muito além de habilidades sociais e trabalho, mas exige santificar-se para Deus. De forma ainda mais explícita, o autor de 2 Timóteo vincula o vaso de honra ao conceito de santidade quando fala de fugir das paixões da mocidade e ter um coração puro. Isso mostra que o maior preparo ministerial tem a ver, antes de tudo, com a santificação. Resultados. O ministro, em deliberada condição de pecado, pode obter resultados no ministério, até porque muitos resultados não dependem apenas do ministro. Quando alguém prega a palavra de Deus, por exemplo, de onde o resultado provém? De quão bom é o semeador ou da semente por ele lançada? Nesse caso, a semente. A palavra de Deus é que tem o poder de reprodução. Por outro lado, ter ou não a autoridade oriunda de uma conduta correta pode levar a resultados de diferentes proporções. Jesus anunciava a palavra de Deus, porém todos reconheciam que ele o fazia com autoridade. Mateus 7, 29. Então, é possível chegar a resultados ministeriais, mesmo estando em pecado? Sim. Quem afirma é o próprio Senhor Jesus. Muitos naqueles dias vão dizer-lhes, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e nem ao teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Mateus 7, 22. Cristo não disse que algumas pessoas mentiram no dia da prestação de conta sobre os seus resultados. Isso poderia levar à interpretação de que as profecias, as curas e as libertações não teriam sido autênticas. Ele também não negou que tais obras fossem feitas em seu nome, porém condenou os ministros à declaração, Nunca vos conheci, o motivo, a prática da iniquidade. Logo, a questão não é se é possível ao ministro produzir resultados, como a vida de pecado, mas as consequências que virão desse comportamento. Não advogo o erro, pelo contrário, este livro é um chamado à santidade. Contudo, é fundamental reconhecer que os resultados não são necessariamente um aval divino para os métodos. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros. Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, viste que não credes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Números 28. Apesar de o comando ser apenas falar, Moisés resolveu ferir a rocha. Ele ainda feriu duas vezes. Qual foi o resultado? A rocha deu água, do mesmo jeito que teria dado caso ele tivesse apenas falado. O resultado não mudou em função da desobediência. O que surgiu de novo no cenário foi a reprovação divina, seguida do anúncio de suas consequências que Moisés e Arão precisariam encarar. Ficar totalmente fora da terra prometida. Resumindo, resultados ministeriais não significam necessariamente um aval divino aos métodos. Unção e autoridade podem não somente ser usadas, mas abusadas. Ou seja, a razão para viver a santidade tem mais a ver com agradar aquele que nos chamou do que com a produtividade. Porém, apesar de ser possível obter resultados ministeriais até mesmo em um ambiente de pecado, isso não significa que a santidade não tenha um efeito amplificador. Santidade e autoridade. Andar em santidade, além de preservar a intimidade com Deus e servir de exemplo aos liderados, também define a autoridade na dimensão espiritual. Primeiramente, o exercício da autoridade está condicionado à capacidade de sujeição à autoridade. A constatação dessa verdade pode ser vista no episódio bíblico do centurião romano que buscou intervenção de Cristo em favor de seu servo doente. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhes um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também sou um homem sujeito à autoridade, tendo soldados à minha ordem. E digo a esse, vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E ao meu servo faz isso, ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão ao oriente, do ocidente, e tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Mateus 8, dos 5 ao 13. O centurião entendia de autoridade, porque liderava soldados no exército romano. Contudo, antes de dizer que possuía homens subordinados às suas ordens, declarou, sou homem sujeito à autoridade. Só pode expressar autoridade na cadeia de comando militar quem está debaixo de autoridade. Um sargento só possui voz de comando sobre um soldado, por exemplo. Quando ele mesmo está debaixo da voz de comando de um tenente ou outra patente superior, ele se rompe com a sujeição à autoridade que está sobre ele. Também comprometerá a expressão de autoridade diante de quem está debaixo dele. O quanto isso é verdade no paralelo espiritual? Tiago respondeu, sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resistia ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Muitos pregadores enfatizam só a segunda metade do versículo, mas antes de mandar resistir o diabo, a Bíblia ordena a sujeição a Deus. Por quê? Porque, para expressar autoridade contra Satanás, precisamos estar debaixo da autoridade de Deus. Se não nos sujeitamos a Deus, não podemos expressar a sua autoridade contra os poderes das trevas. Vamos a um exemplo. E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espírito maligno, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus e a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram sete filhos de um judeu chamado Cébua, segundo o sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu, Conheça Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre ele, subjulgando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Atos 19, do 13 ao 16. Jesus deu aos discípulos autoridade para expulsar demônios em seu nome. E os demônios deveriam se sujeitar a tal autoridade. Os discípulos sabiam que o poder estava no nome de Jesus e não na autoridade deles próprios. Em certa ocasião declararam, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Lucas 10, 17. Agora, se a autoridade de expelir demônios provém do nome de Jesus, e foi isso que os filhos de Seba tentaram fazer, por que não funcionou com eles? Conheça Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Respondeu o próprio demônio. Em outras palavras, alegou conhecer quem é quem no reino espiritual, mencionando tanto Jesus quanto Paulo. O espírito maligno deixou claro que não reconhecia naqueles exorcistas ambulantes a capacidade de refletir a autoridade do nome de Jesus. O motivo é bastante óbvio. Só pode expressar a autoridade desse nome quem primeiro ela se sujeita. Dito isto, é importante questionar. É possível experimentar no mundo espiritual um certo nível de resistência maligna ao exercício do ministério. Normalmente, pensamos apenas nos extremos. Ou alguém está tão atolado no pecado que não pode expressar nenhum nível de autoridade, ou está numa posição completamente distinta, sem nenhum tipo de pecado, e consequentemente livre para expressar plenamente a autoridade espiritual. Entretanto, nem cogitamos a possibilidade de haver uma espécie de combinação das duas coisas. O fato é que alguém pode experimentar uma resistência parcial do reino das trevas. Quero compartilhar um entendimento precioso que recebi do Senhor acerca desse assunto. Antes, vou contar como cheguei a ele. É entendendo a resistência maligna. Desde 1991, quando comecei a atuar no ministério de forma itinerante, experimentava em meu espírito impressões muito distintas ao final das reuniões nas quais ministrava. Às vezes, a sensação era que havíamos desfrutado tudo o que era para ter acontecido. Um misto de realização, satisfação interior, alegria, gratificação, que minha mente nem sempre entendia. Já em outras ocasiões, a impressão era que não acontecera tudo o que era para ter acontecido. O curioso é que, algumas vezes, o sentimento de realização vinha em reuniões menores, e até mesmo sem muitos resultados visíveis, enquanto que o sentimento de insatisfação ocorria depois de grandes reuniões, com um bom número de conversões, curas e manifestações do Espírito Santo. Justamente por não depender de resultados explícitos, eu sabia que aquele sentimento não vinha de uma cobrança própria, de performance, não partia de mim mesma. Orei alguns anos até que o Espírito Santo me permitiu ter uma experiência marcante. Não entrarei em detalhes por uma questão de espaço, mas o Senhor me fez enxergar um denominador comum em vários daqueles cultos que terminaram com boa avaliação, mas conflitando com a insatisfação interior, com aqueles alertas de não ter alcançado a plenitude do plano de Deus. Algo havia acontecido comigo antes de ministrar, eu havia pecado. Não me refiro ao que classificamos como pecados terríveis, mas coisas que eu jamais imaginava que afetariam de alguma forma o cumprimento do propósito divino para um culto. Como se me colocasse para assistir a um filme daqueles anos todos de ministração, o Espírito Santo me fez enxergar que pensamentos impuros, comentários que transbordavam maledicência e até mesmo julgamentos que se deram só no meu íntimo havia afetado o resultado das reuniões. Sim, nada nessa lista parecia se enquadrar em delitos graves. Estavam mais para pecadinhos, como somos levados a chamá-los. O Senhor me mostrou que por causa do que acreditamos ser bons resultados, não percebemos que poderíamos ter experimentado resultados ainda melhores. Também não enxergamos o que nos levou a ficar aquém. Quando pecamos, quebramos a capacidade de expressar a autoridade de Deus. e isso é evidente no mundo espiritual. Calma, não se precipite em tirar conclusões. Não defendo resultados apenas de mérito humano, porque seria falar contra a graça de Deus. Discutiremos mais em outro momento, mas o foco aqui é a lei espiritual de semeadura e seifa. O texto, a partir do qual o Senhor me permitiu compreender esse princípio, retrata uma visão do profeta Zacarias. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás, que o Senhor te repreenda a Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este uma lição, um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava em pé diante do anjo. Então, falando este, ordenou as que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de trajes festivos. Também disse eu, ponha-lhes sobre a cabeça uma mitra limpa. Puseram-lhes sobre a cabeça uma mitra limpa e vestiram e o anjo do Senhor estava ali em pé. Zacarias 3, do 1 ao 5. Este negrito estão as partes que devemos analisar. O sumo sacerdote Josué estava diante do anjo do Senhor com vestes sacerdotais. Note que ele usa a mitra, o que leva a crer que se encontrava no templo, no exercício do seu ministério. Estamos falando de alguém que perante o próprio Deus, uma vez que o artigo definido o, antes do anjo do Senhor, indica uma teofania, revelação ou aparição limitada de Deus. Mas a Bíblia mostra que Satanás também estava lá para se opor a Josué. Por que o diabo estava por perto? Por que estava lá? Algo dava direito legal para que o maligno oferecesse resistência ao ministério de um homem em serviço diante do Senhor? Sim, o texto fala de roupas sujas sendo trocadas por limpas. Vestes na Bíblia falam de condição do homem diante de Deus. Vestes sujas fala de pecado, o que não é difícil de interpretar, porque as escrituras relacionam trocas de vestes com um perdão. Todo ministro deve entender tais verdades. Quando o homem peca, deixando de estar sujeito à autoridade divina, ele compromete a capacidade de exercer autoridade contra o reino das trevas. Quando as vestes estão sujas, mesmo que o ministro esteja na presença do Senhor exercendo o ministério, ele se convocou, o Satanás pode se opor. Muitos limitam os resultados que poderiam ter no ministério ao permitir que impurezas entrem, ainda que aparentemente pequenas. Vamos olhar por outro ângulo. Por que Jesus foi levado pelo império a vencer o diabo no deserto antes de começar o seu ministério? Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. durante 40 dias sendo atentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados eles teve fome. Lucas 4, do 1 ao 2. Cristo foi cheio do Espírito Santo no Jordão, onde foi batizado por João, mas não saiu imediatamente dali para começar o ministério. Ele foi levado pelo mesmo Espírito ao deserto. Com qual propósito? Por muito tempo achei que Jesus fora levado com o propósito de jejuar e que porque jejuou foi tentado pelo diabo, mas a ordem é justamente inversa. Ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo e porque seria tentado então jejuou. Há uma diferença entre a forma como Jesus chega ao deserto cheio do Espírito, Lucas 4, 1, e como ele sai de lá no poder do Espírito, Lucas 4, 14. O que determinou a diferença? Não foi meramente o recebimento da unção, pois isso aconteceu antes do deserto. Depois de resistir todas as tentações do diabo, demonstrando plena sujeição a Deus, Jesus passa a ter capacidade de como homem expressar a autoridade de Deus de forma diferente, especial. Alguns tentam se esquivar de uma vida de compromisso alegando que as fraquezas não comprometem os resultados no ministério, porque isso poderia ferir a mensagem da graça. Eles ignoram o nome da graça, declarações explícitas da palavra de Deus. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele seifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne, colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, do 7 ao 8. A declaração bíblica é que corrupção ou vida eterna são resultados de escolhas e também semeiadoras. É lógico que fui salvo pela graça, sem mérito algum da minha parte. Eu fui chamado ao ministério pela mesma graça, mas os resultados que produzo hoje e o galardão que terei no futuro dependem das minhas escolhas e decisões, tanto de negar a semeadura na carne como de investir na colheita da vida eterna. Santidade e unção. Embora a unção não possa ser definida como um tipo de prêmio por bom comportamento, a santidade está de alguma forma conectada com ela. A palavra de Deus fala sobre a junção de vestes brancas, símbolos de santidade e olhos sobre a cabeça, figura de unção. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o olho sobre a tua cabeça. Eclesiastes 9, 8. Vale ressaltar que não se trata de uma afirmação isolada. Ao falar sobre a consagração dos sacerdotes, Deus disse a Moisés que eles deveriam estar adequadamente vestidos com toda a indumentária previamente preparada para então receber o olho da unção sobre ti. Então, farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás arão da túnica da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral e os sentirás com o cinto da obra esmerada da estola sacerdotal. Por, liais, a mitra na cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Então, tomarás o olho da unção e nos derramais sobre a cabeça. Assim, os ungirás. Exo do 29, do 4 ao 7. O detalhe a ser destacado é que o olho da unção vinha depois do acto de vestir a coroa sagrada. Aquela sobre o qual falamos no início do capítulo e que trazia a inscrição santidade ao Senhor. Era essa coroa de santidade que firmava a mitra ou turbante, símbolo da autoridade. O que mais uma vez indica a relação entre os dois assuntos. A unção, assim como a autoridade flui desimpedidamente num ambiente de santidade. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhar da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lacívia, como os gentios que não conhecem a Deus e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o teu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas como antes nos avisamos e testificamos claramente é o vingador. Portanto, Deus nos chamou para impureza, Deus não nos chamou para impureza, sim para a santificação. Desarte quem rejeita as coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também nos dá o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 8. A palavra enfatiza que a vontade de Deus é a nossa santificação. quem rejeita essa mensagem não rejeita o homem, mas a Deus. Portanto, vamos refletir sobre rejeição. Nesse contexto, o que é rejeitar a Deus? Estou no ministério há um bom tempo, comecei a pastorear em 93, depois de anos como ministro itinerante. Infelizmente, já vi muitos cristãos falharem nessa área, em vez de absterem-se da prostituição, deixarem-se enredar. No entanto, vi muitos dos que acompanhei, se não a maioria, sendo restaurados. Arrependam-se, voltaram-se ao Senhor e desfrutaram de um recomeço. Apresento as duas realidades para mostrar que não necessariamente apostataram aqueles que, à semelhança de Davi, se deixaram vencer pela imoralidade. Muitos não rejeitaram a Deus em sentido permanente. Embora a rejeição temporária e deliberada estejam presentes na expressão rejeita a Deus há um aspecto a considerar. O versículo 8 declara que quem rejeita essas coisas não rejeita o homem e sim a Deus que também vos dá o Espírito Santo. Peso que o apóstolo fala sobre rejeitar uma particularidade de Deus que ele denomina de o Deus que vos dá o Espírito Santo. Em outras palavras, o fluxo da unção, da capacitação do Espírito Santo é que está sendo rejeitado, mesmo quando alguém não rejeitou permanentemente ao Senhor. Comprometer a santidade é igual a comprometer a autoridade que podemos expressar no mundo espiritual, mas também significa interromper o fluxo da unção divina. A melhor forma de preservar a autoridade e a unção é zelar por uma vida santa. O lema do ministro desde os dias de Arão até os nossos continua sendo santidade ao Senhor.